Oi galera, agora eu vou mostrar para vocês um programa que vai dar certo. Vamos tentar ver se dá certo. Estou no nome de todos aqui, espero que vocês gostem do vídeo. Vamos tentar ver se dá certo. Eu perdi essa parte daqui agora e acabei de receber no canal. E agora eu vou mostrar para vocês o Poder Estrela do F1. Vamos tentar agora o F1. Vamos lá agora. Vamos pegar o Poder Estrela do F1. 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 Poder Estrela do F1. Poder Estrela do F1. Vamos pegar o Poder Estrela do F1. E agora ele está fazendo a caixa de barco todo E agora eu sigo na hora Vai Glória E agora eu vou aqui Vai Glória E aí consegui uma parte E aí consegui uma parte E aí eu vou aqui E aí eu vou aqui E agora eu vou aqui Agora eu vou aqui Vai Glória Vai Glória A CIDADE NO BRASIL Como esta aqui muito difícil né batalha Cara vamos atachipar o recobo de paradão Vamos atentar o recobo né Agora vou pegar FASAL FURIE! 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 FASAL FURIE!